Já estamos de volta, meu amigo, 10h57. Vamos direto para Santa Isabel. No Rio Negro, dois homens foram presos depois de assaltar um idoso de 66 anos. E a filha dele, as filhas dele, as vítimas foram agredidas pelos assaltantes com tapas e socos, porque não tinham, sabe o quê? Dinheiro. E o idoso levou uma paulada e ficou ferido no braço. Os dois criminosos confessaram o crime na delegacia e disseram à polícia que roubaram porque queriam dinheiro para bebê. O nome dos meriantes é Abel Costa Rodrigues, 19 anos, e Alberto Santos Lima, de 24. Olha aqui. Esse aqui é o desgraçado do maconha, Santa Isabel. Olha a cara da Nabele. Por que que ele está inteiro? Estão inteiros. Se a polícia pegou o pai lá das crianças, das moças lá com o braço quebrado, as moças apanharam, as mulheres apanharam porque não tinham dinheiro, por que que esses vagabundos estão inteiros aqui? Não adianta só prender, porque simplesmente vai passar pela maldita audiência de Soltódia e vão voltar a aprontar novamente. Então, senhores da polícia aí, tem que fazer um carinho sim. Ah, Valdito, não pode fazer apologia ao crime, não pode no cacete, que não pode. Eles quebraram o braço lá do idoso de 66 anos porque não tinham dinheiro para esses vagabundos beberem cachaça, beberem cerveja, se divertirem às custas do pai de família. Gente, eu começo a gritar aqui, é porque revolta. É simplesmente revoltante mostrar dois vagabundos desse aqui, inteiros, enquanto isso, as pessoas que trabalham, trabalhadores, já um senhor, como eu acabei de falar aqui, 66 anos, está lá com o braço quebrado, porque não tinha dinheiro para eles beberem cachaça, beberem cerveja. Eu tenho que sustentar ainda o vício dos vagabundos. Então, se você aí que conhecer, reconhecer esse marginal, e já foram vítimas dele também, deles, vá até a delegacia. Pelo menos a nossa parte vamos fazer. A polícia já fez a dela, apesar de que não foi completa, porque eles estão inteiros aí. Nós vamos esperar que pelo menos a justiça faça, tá? E eles paguem pelos crimes. Temos Iquari agora, é do interior para o interior, e em Iquari, Valdemir da Silva, e Silva, de 31 anos, mais conhecido como Colo, Colo, sei o que é, foi preso com motor de polpa, armas, munições, roçadeiras, e foi contar essa história para a gente, a mesma Chapeama. Gabriela Moreno. É isso mesmo, o trio estava em posse de um motor de polpa na mata de Igapó, no lago Coari Grande. O Valdemir da Silva e Silva, de 31 anos, conhecido como Colo, e os Compasso, conhecidos como Galinha, e Bruno Pelado, foram presos, denunciados pela própria população daquela localidade, por cometer vários roubos a embarcações e residências. Ainda durante os procedimentos, a polícia foi até a casa do Valdemir e encontrou ali dois rifles, uma escopeta, várias munições, um pé de cabra e um alicate para cortar cadeados e correntes, além de uma roçadeira. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município para os procedimentos cabíveis. Volto com você. Coloca as imagens das armas aqui na tela para a gente, por favor. Só se for possível, só se for possível. Não pode? Tá, olha aqui. Para isso aqui, eles têm uma engenharia monstra. Sabem fazer uma arma, isso aqui é caseira, nunca passou por fábrica. Essa aqui já foi de fábrica, mas eles adaptaram. Para quê? Tiraram a coronha para saber, para melhor portar a arma. Isso aqui são rifles, meu amigo. Sabe, lá se não é um 44, aqui dá para ver que é um 38, rifle 38. Então, enquari, é isso aí que você vai sempre ver aqui embaixo. Sempre, sempre enquari. Por quê? Porque a polícia prende e a justiça solta. Todos os dias, essa semana aqui foi segunda, desde semana passada, quarta, quinta e sexta. A polícia prendendo e a justiça soltando. Até quando isso? Até quando isso? Não dá mais. São revólver também? Tampou. Continue ajudando a gente. Continue denunciando. Não vamos desistir. Não vamos desistir. Nós sabemos que Quare é a rota do tráfico. Quem abastece aqui, normalmente, vem por essa rota, passa por aí. Tá? O que é que nós temos de coisa boa? Ah, sim. Olha, fica só. Vocês que quiserem aí... Quiserem não. Eu até peço para vocês. Não temos as imagens, não, né? Nenhum vídeo. Então, vocês aí que quiserem contribuir, participar também, junto com a nossa... Não só aqui do Namira, mas toda a programação da TV em Tempo, você pode tirar um vídeo, fazer um vídeo com a sua mãe, mandar uma mensagem para ela, fazer uma bela homenagem, se você realmente gosta, ama a sua mãe. Não só pelo vídeo, aí em casa também. Já parabenizou ela, já homenageou. Então, você tem até que dia, diretor, para mandar esses vídeos? Até o dia das mães, que é o dia 12. É isso? Eu sou péssimo de data, mas eu sei que é até o dia 12. Se me perguntarem o meu aniversário, eu não sei. Então, vocês aí, façam... Cadê o WhatsApp? Cadê o número? Lá no TP. Então, vocês aí, mandem seu vídeo. 993276649. Manda seu vídeo para esse WhatsApp, tá? Falando, mandem aí, façam uma bela e singela homenagem à sua mãe, para que a gente possa divulgar aí, por toda a nossa programação. Combinado assim? Vou aguardar o seu vídeo. Faça isso pela sua mãe, que muito fez por você. Muito fez por você até essa data de hoje. Já posso fazer o quê, diretor? Eu tenho uns beijos para mandar também. Posso mandar um beijo para ir embora? Então, concha. Um belo, um ótimo, um excelente beijo. Um bom dia aí, um feriado para todos nós, tá? Você aí de casa, contribui aí nos assistindo. Contribui aí. Muito obrigado pela sua audiência. Continue aí. E tenha agora continuidade a nossa programação. E amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta.